Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, eu acho que tu vais gostar mais... Não, mentira. Mentira! Eu vou gostar mais de mostrar aquilo que te vou mostrar hoje do que tu estares a assistir. É verdade. O Pisca, já viste o Pisca aparecer várias vezes aqui no canal. Ok, não é de hoje, não é de agora, nada. É meu parceiro de anos. E eles fizeram um desafio comigo, estávamos em conversa, eu várias vezes converso com eles com a equipa. E então disseram assim, Oh Nuno, se tu ganhasses o euro milhões hoje, qual era o carro que tu compravas amanhã? Isso é mexer na gaveta dos sonhos. E eu disseram, não, tem que ser algo que tem história para ti. Que se eu tivesse a oportunidade de ter esse carro, era daqueles carros que eu gostava de ter na garagem, mas para andar só uma vez por mês. Há um amigo meu, Luciano, deu-me a conhecer outro amigo, foi o Tonecas. Sim, o Tonecas é um maluco do caraças. E ele compra este carro e eu fui conhecer este carro. E na altura, eu só andei no carro ao lado. Só que eu nunca andei, nunca conduzi. Eu disse qual era o carro e eles disseram, Nuno, nós conseguimos pôr isso, porque já sabes, a nossa plataforma é a maior plataforma de carros usados. Aquelas coisas. E eu sei que este carro existe na plataforma, porque eu disse-lhes qual era o carro. E eles falaram com o stand responsável e disseram, bora, o Nuno pode vir à vontade e fazer o que ele quiser. E então, isto é basicamente, chegarmos aqui, escolher um desportivo, a seguir um Mercedes. E neste momento temos no Pisca 65 resultados. Eu vou fazer aqui procurar. Olha lá, temos muitos, muitos resultados. Tem também elétricos, tem tudo. Passa no Pisca. Aquilo que vamos ver hoje é algo que eu já gostava de ter feito há muito tempo. E hoje vamos fazer contigo. E espero que tu gostes, porque eu sei que eu vou adorar. Anda comigo. Ora bem, já estamos a chegar. Vila Real, brincar. Vamos embora. Vamos embora. Mais um vídeo. Malta, eu estou aqui a pensar numa coisa que é... Nuno, costumas trazer muitos flagships ao canal? Sim, é verdade. Por isso hoje vamos fazer um flagship, mas nos carros. Eles disseram que já estava na zona de entrega. Acho que não há muito que enganar, não é? Acho que já estou no sítio certo. Eles disseram que eu podia estar à vontade. Nuno, já está tudo preparado. Só tens que ligar as luzes. Vamos ver. Vamos lá. Isto tem que ser por este lado direito, porque a zona de entrega... É ali. Zona de entrega. É aqui. Anda cá. Está ali ao fundo. Andem embora. Andem embora. É aqui. É aqui. Está ali já o menino. Anda cá. Olha aqui o menino. Vá, vamos ligar isto. Vamos ligar. Tchiii. Oh. Oh. Isto para mim, eu já não vi este menino há algum tempo. Eu lembro do meu colega, o Toneca. Se ele vir este vídeo, um grande abraço para ele, eu depois vou-lhe mandar mensagem e ele vai perceber. Quem segue a Fórmula 1 sabe o que eu vou dizer disto e sabe o que é perfeitamente verdade. Será aquele carro que quando começava a Fórmula 1 tu vias isto no safety car? É um canhão, meu. Vamos falar de tudo. Ai, isso agora milhões. Este era daqueles carros que eu gostava de ter na garagem. É um ícone. Para mim é mesmo um ícone do caraças este menino. Pá, esteticamente, repara aqui. Na lateral. Falámos de um carro que tem dois lugares. Vou já abrir isto. Vamos já ver isto tudo. Mas repara na frente do menino que representa quase... Bah, 60... Não, 70. 65% do carro. Ou seja, só a frente. Oh, eu adoro. A linha estética. Peraí, eu vou sair um bocadinho da frente só para tu perceberes aquilo que eu estou a dizer. Esteticamente, meu. Lindo, lindo. Estas portas, estes gatilhos, quando o carro está aberto, eles ficam para fora, que é para tu saberes onde é que tens que colocar. Isto não é um banco. Mas, porquê que eles deixaram isto? Eu, na altura, achei muito estranho porque o entrar neste carro não é uma coisa fácil e vou-lhe já-te mostrar. Porquê que tem este espaço todo aqui? Porque, se não tem esta parte levantada, o carro não tinha quase ligação com a traseira e não ia-se tornar um carro seguro. Percebe o que eu quero dizer? E, por falar na frente grande, eu quero-te mostrar uma coisa que este carro tem aqui dentro. Vamos abrir aqui esta. Agora, para abrir isto. Para abrir isto, para abrir isto, tem que deitar aqui. Aqui, aqui, olha. Ok. Olhem-me só o portão que nós temos aqui. Tu conheces algum carro que consiga abrir? Olha como é que isto está, meu. Estás a brincar? Estás a ver onde é que está o bloco motor? É dos únicos carros. O bloco de motor está à frente de onde estão as rodas. Tu, se fostes para o lateral, repara onde é que estão as rodas e vê onde é que está o bloco de motor. Isto não é nada normal. Eu sei que em qualquer carro é assim. Tens bloco de motor aqui. Tu me estás a ver bem. Parece um muro, meu. Tu não queres que o teu vizinho veja? Imagina, estás na piscina, abre-te o capô, pronto. Daquele lado, ninguém vai ver o que é que se está a passar deste lado. Oh, esquece. Nunca vi, meu. Nunca vi um capô abrir tanto. Bem, vamos fechar isto. Ah, assim, assim. Oh, mas que... Que portão, meu. Que portão. E claro, outro ícone e esse para mim é... Ainda por cima quem anda no Model Gs. Asas de gaibota. Essas portas são... Pá, são icónicas. Mas claro, aqui estas tens que ser tu a puxar e tens que ser tu a fechar. Mas, atenção, se fostes uma pessoa pequena, vou-te já explicar. Ora bem, vamos entrar e esta é a parte que se tu tiveres problemas de coluna, isto não é a cena. Mas, tu entras tipo em modo cockpit e isto esquece. Sentes mesmo toda esta abrangência. Agora, o que eu te estava a dizer é eu sou uma pessoa alta e repara, eu para chegar aqui, se fostes uma pessoa pequena, o conselho que eu te dou é quando fores andar neste carro, leva uma pessoa contigo. Tu entras, ele vai, fecha-te a porta e depois entra ele. Mas olha lá, não é fácil, não é fácil. A distância, olha aí, a tua coluna tem que estar saudável para andares neste bicho. Mas lá está, isto é... é um show, é um show mesmo. E agora vou fechar aqui, só para tu veres. Cá está. Ora bem, show, mas mais show e estranho é, quando tu fazes aqui, no gatilho para abrires a porta, estás habituado a ver a porta e continuas a ver. Aqui é, tu abres a porta e parece que ela vai-se embora e desapareceu. E antes de falar do interior, vamos abrir aqui a mala. Na mala. Quase que não temos mala. Estamos a falar de 170 litros. Para tu teres ideia, queres levar alguma coisa aqui, tens que usar aquele assório. Lembras-te de eu trazer aquele assório que faz... Espera aí. Espera aí, espera aí. Este assório em que colocas, por exemplo, tem aqui uma t-shirt, colocas aqui dentro. Espera aí, fechar. Sim. E agora começa. Ok. Tive isto. E assim, ocupa muito menos espaço para colocar numa mala bem mais pequena. Agora, vamos para o carro. Já percebeste? Vais ter que ter um assório a dedo para colocares alguma coisa aqui. Nos super desportivos, o mal é sempre esse. Por isso, vamos lá dentro. e este é o momento em que vamos ligar a besta. Tu vais perceber que é o carro ideal se moras perto de túneis. vai, vai, em 3, 2, vai, agora o YouTube pode meter um anúncio aqui. Não é? Vai, em 3, 2, 1, é agora, é agora, é agora. Aí está. Malta, vamos. Não, não esperei. Parou, 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 parou. Sim, o carro ficou ligado, mas, antes de abrir o portão, eu pensei, vamos fazer um plano completamente diferente, algo que não é habitual de a gente fazer aqui no canal, que é, tu sentires, em primeira pessoa, como se fosses no anadonia, braços, tudo, e não sei o que, a ver como é que é conduzir um carro destes. Eu acho que assim vai fazer muito mais sentido. Anda comigo. Ora bem, vamos abrir aqui. Acá está. Pessoal, em primeira pessoa, tinha que ser assim, meu. Agora entramos aqui. Volante. Tiramos o som. Ouve, a frente é grande, mas, é um show, meu. Isto parece um barco, mas ele aponta fácil, meu. Tens é que ter cuidado à frente, porque a frente é grande, vou virar aqui. Jesus, vamos mudar aqui, vamos colocar isto em Sport Plus, e vamos colocar a MG. Jesus! Show! Ouve, é só um cheirinho, calma, tem calma, a sério. Nuno, Nuno, vê lá, caraças, nos tragos de Natal, este ano. Fogo. Meu Deus, meu. Meu Deus. eu não sei se vocês têm noção, em vídeo, mas, mas, que colou-se, que monstro, meu. Que monstro que este gajo é. Tu não tens noção, eu carrego, mas não foi tipo, não, ou foi, e ele, vamos embora, estás a ver, tipo, eu vou te levar para outra dimensão. Tu parece que estás com a cabeça em cima do motor, percebes? O barulho que ele faz aqui, é um show. Eu acho que na filmagem, vocês perceberem, eu logo, vamos embora, malta. Vamos curtir, naquela estrada. Esquece, 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 adoro isto. Que máquina. Cá está, vamos metê-lo novamente no lugar, precisa de marchar atrás. Não deve ter câmera marchar atrás, bem não? Ouve, que, que showman. Ok, parque, e agora, vamos já fazer o financiamento. A última vez que andei neste carro, no carro do meu colega, foi daquele lado, e já foi há uns anos. E hoje, ter esta oportunidade e sentir, pá, foi espantacular. O que é que eu te posso dizer? Vais ver, que máquina, que máquina. Aqui, claro, podes fazer o aquecimento dos botões, tanto um como o outro, isto devia ser para os botões, para os lugares, não, estou a brincar. Depois temos aqui, todo o controle do ar, acondicionado, aqui os modos, confort, modo sport, modo sport, sport plus, manual, depois aqui, onde faz o acionamento, se eu carregar aqui, se não tiver, cá está, estás a ver, ele já está ali a ligar também, aquele monitor. Este, é para ligarmos o spoiler, dos poucos carros, tu podes ligar o spoiler, mesmo com ele parado, e depois tens também a AMG e este seletor, para fazer a navegação de todo o sistema aqui. Aqui no meio, meus amigos, isto, tu não tens tempo de olhar para aqui, quando estás a curtir lá fora, estás a ver? Não te vou falar de, ah, temos aqui muito espaço para arrumação, mesmo até, há um pormenor, que é, aqui, deste lado, nós não temos nenhum sítio, para colocar aquelas garrafas d'água, não, tens aqui, a única coisa que há, de espaço aqui. Há uma curiosidade que é, se puxarmos isto para a frente, temos aqui um, um esconderijo secreto, que é, além de, tu ligares o carro por aqui, tu podes utilizar a chave, tens mesmo aqui um sítio, onde, repara, eu posso, estás a ver, o volante já mexeu, eu posso só dar assim, uma chave, olha, ele já ligou tudo, como se eu estivesse a carregar aqui, é, digamos, é um, é um easter egg, é um easter egg. Bem, malta, vamos para o estúdio, agora. Ora bem, deixa-me só virar aqui o chapéu, tá? Meus amigos, eu acho que, deu para perceber o quanto, incrível é este carro, pena, é o preço que ele tem, e o curioso é que, aqui deixa-me dizer uma coisa, eu não sou uma pessoa entendida em carros, mas há uma coisa muito interessante, que até eu, sei-te dizer isto, e eu acho que tu vais concordar com isto. Este carro foi lançado em 2010, esteve em produção até 2014, foram feitas em todo o mundo, 19 mil unidades, mas não estamos a falar de um carro que tem 25 anos, para ser considerado um clássico, porém, temos um carro com 10, 12, 13 anos, e a verdade é que, e eu estava a dizer isto em relação ao clássico, que, comprares um carro, e ele passar 10 anos, e custar muito mais que aquilo, que tu pagaste, mostra, o quanto é interessante este carro, não é um clássico, mas é um carro que está sempre a valorizar, é icónico, e porque, para os mais fanáticos, eu sei que vocês estão interessados desse lado, Nuno, e as specs, como eu costumo dizer nos smartphones, um motor V8, com 571 cv, do 0 ao 100, capaz de fazer em 3,8 segundos, velocidade máxima, 317 km por hora, o peso, também é importante, quase 2 toneladas, quer dizer, mais correto, 1900 kg. Estão as dúvidas tiradas? Espero bem que sim, quero também aproveitar, para agradecer ao PISCA, porque o PISCA, é que faz com que estas oportunidades, sejam possíveis, lembra-te, é o maior portal de carros usados, eles também têm uma componente elétrica, passa lá, porque eles têm muita coisa elétrica também, sim, hoje foi uma besta, consumir combustível, mas, os elétricos também estão cá para ficar, por isso, passem no PISCA, hoje foi no Brincar, muito obrigado a toda a equipa lá, que receberam muito bem, após o Euromilhões, primeiro dia, estou, é isto, ok, posso ir buscar, acredita que era isso, bem, agora, é o momento em que vou embora, e como eu costumo dizer isto, é mesmo verdade, é um prazer poder criar, e partilhar estes vídeos com vocês, vocês são incríveis, os vossos comentários são incríveis, aprendo muito com vocês, e a comunidade que a gente cria aqui, é algo, que eu não sei explicar, mas, tudo é possível, porque estás desse lado, bem, vou-me embora, fica bem, este é o momento em que vou embora, nossa, não pisca só para ver, fica bem, grande abraço a todos, e vemos-nos no próximo vídeo, não te esqueças de tocar as notificações, e subscrever, é claro, porque só assim faz sentido, 1, 2, 3, mas aquele SLS mesmo, esquece, é a cena mesmo, tecnologicamente não é a cena, mas, a alma que ele tem é a cena, e a cena, e aí, não, Obrigado.